Altauros aí, ó, bom dia galera, hoje é dia 5, segunda-feira, boi da fita aí, ó, fenômeno, passarinho só tem esse canto, show de passarinho, esse canto é bonito, esse é o boi da fita aí, Taurus, Taurus, aí ó, aí ela aí, garotão, fenômeno, e coisa linda, e grita é pra fora, viu, passarinho, xodó agora aqui de casa, né, dá mais um aí, Taurus, pra eles verem, aí, Taurus, dá só mais um pra eles, Taurus, dá só mais um, Taurus, pra eles, e coisa linda, tá aí, ó, Taurus, segunda-feira, dia 5, aí, de novembro, 2018, fenômeno, top, top,